Acharam lá a bateria? Achou? Não acendeu o dono da bateria? Mas é o menininho, não é aquele dele? É, ele perdeu Mas aquele dele, não veio? Ele tá lá, saiu, perdeu É? Mas por que não vieram pra cá? Perdeu, perdeu Perigoso, pô Tá parado lá Mas eu tava atrás dele, eu não vi nada correr não, cara Mas como que vai achar a agulha no palheiro? Noite? Da hora, né? Quero perder a mora, não acho Ó Aí comemoração Olha Tá parado lá Tá parado lá